Aos olhos a cidade aos poucos se transformou Mas de certa forma eu queria entender Mais um certo Deus, mais um arranha-céu Da minha janela eu podia ver O que é que faz um país crescer? O que é que faz uma cidade sofrer? Famílias nas ruas, na contramão Da minha janela eu podia ver Tudo já foi planejado Tudo já foi possível Bem diante dos meus olhos Da minha janela olhar Aos olhos a gente Aos olhos a gente Aos anos a cidade aos poucos se transformou Mas de certa forma eu queria entender Mais um certo beijo, mais um arranha-céu Da minha janela eu podia ver O que é que faz um país crescer? O que é que faz uma cidade sofrer? Famílias nas ruas, na contramão Da minha janela eu podia ver Tudo já foi planejado Tudo já foi construído Bem diante dos meus olhos Da minha janela olhar Ah, 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 ah Da minha janela eu podia ver Obrigado.